E agora estamos a falar de festas e bailes, conto-me lá a sua organização, que tem uma organização, não é? Conto-me lá, como é que surgiu, porquê que surgiu? Isto começou no ano de 1991, faz 26 ou 28 anos. E cada 4 anos havia que renovar a diretiva, ser presidente. E então eu levo já 3 vezes renovando, levo já 9 anos. E agora empezou com cento e pico de pessoas, e aí tenho 426. E então aqui os domingos todos fizemos bailes, todos os domingos todos os bailes, e aí faziam muitas excursões no ano. E são pessoas daqui? Bueno, aí decileiros um pouco aqui perto, aí 8 matrimônios. Em Portugal também havia 3 ou 4 matrimônios, e pela maioria todos são daqui de Valverde. Todos, todos. Fizemos un chocolate con churros un dia, fizemos outro dia uma comida para todos, uma convivencia. Pero o que pasa é que aqui em Valverde não temos um local para meter 400 pessoas. E temos que ir, este ano tive que ir a 3 sitios. Ao hotel, 150, em outro, outros 150. Estavam divididos então? É, exatamente. Aqui a Câmara não tem um local para meter a 400 e pico de pessoas. Sem embargo, temos povos aqui na Serra de Gata, que sim têm até 1500 pessoas sentadas a comer. Poblos mais, abre aí. Poblos mais ruins, mais pequeninos que Valverde, e podem ir a comer aí sentados. E aqui em Valverde não temos essa... Então eu conto-me assim, uma história da sua infância. Quando era pequenino, o que é que se lembra? Uma coisa que... Aqui temos nós uma história que foi o ano passado, nasceu em televisão, aqui de uma capela que há. Isto já faz mais anos, não é de agora. Sim, sim, sim. Um cura que ia dizer em misa, a capela essa todos os domingos, todos. E então, esse é o neto. Iban todos os domingos lá e... E eles iram no caminho dois delincuentes e pediram as perras. 80 anos... Aqui tem um neto que fala, sacale o livro para cá. É Raúl, todo en chapurrao. Um neto que ha escrito, que ha escrito um livro en chapurrao. Tem 18 anos, o hermano deste que estava aqui. E ha escrito todo en chapurrao. Podéis levar um, é? Ai, graças. Se. E verás, entón o cura esse... Viña para cá e os dois delincuentes, Le tiram as perras e le cortaram o pescozo, o cura. Iban a metelo para um poço. E o poço havia ali xente. Havia xente no poço e non poden enterrarlo ali. Foran a enterrarlo, pasaran por a... Que no poço? Pasaran por... Pasaran por... Pasaran por a... Por a iglesia, por a porta da iglesia, E viña un rayo, estaba nublado, E matou ali a un... A un daqueles. E já, pois, quedou solúm. E o enterraram, enterraram o cura ali. E já, cando vengan para cá, O outro tamén quedou ali morto de outro rayo. É um... Dizem que é um milagro que fez ali o... O nosso senhor, aqui fora. Naquele entonces, sim. E... E... Tem alguma comida? Qual é a comida que gosta... Qual é a sua comida preferida? Que comida é que gosta mais? Pois a minha é a comida. Me gusta o alho patatas. E como é que se faz isso? Que o alho patatas é moi fácil de dizer. Se pelan as patatas, Se pican unha cazuela con agua, Se eleita aceite, Sal, Eh... A xin verde, A xin colorado, Se quer tamén. Eh... Tamén se eleita laurel, Tamén se eleita un poquinho de pimentón. Ese era o de antes. Agora é eleita máis mejunje. Pero era o de antes. E despois o que me gusta muito para... Mismo para comer que pasear, Tamén me gustan as migas fritas. E como é que faz? As migas fritas son moi ricas. Esas le gusta... Bueno, Hay gente que as facen de muitas maneiras. Ei non, É só o pico o pão, En troceños chiquininos, Despois o amolezo con agua e sal. E batatas. E despois ponho a sartén. Desnocozo batatas primeiro. E as macho, macheñas con tenedor. E logo asaito fritos saliños con alho. Pico os alhos pequeninos, E os frito en a sartén. Logo ya, Cando están doreños, Leito para a patata. Le doi unha voltinha E leito un poquinho de así un moillo. Despois leito o pão. Volta e volta e volta e volta Hasta que están feitas. E están. Món ricas. Hay gente que leita panceta. O sea... Churizo. Churizos tamén. E tan chorizo. Hay gente que leita panceta. A facen de muita maneira. Pero a mí, As que más me gustan son así. E a miña nora tamén. As que más me gustan son así. Os meus filhos. O meu neto está en Cáceres estudiando E las temos congelado Para montarlas para lá. Porque le encantan. E ao Sr. Afonso, Qual é a sua comida preferida? O arroz con leite. Arroz con leite. Arroz con leite. E aí cuando voy para excursións En los hotéis, Agarro as... Repito hasta tres veces. E há alguma comida típica Daqui de Valverde? Há alguma coisa así Mais típica? O más típico É en Semana Santa Tambén Fazen Tartabellacos Tartabellacos Tambén E tamén É feito Con miga de pan E ovos Entón Se batin Ben batidos Con a man Non é con Nada eléctrico Nada, Con a man Entón Ben batidos Se leitan Dispo Pon a sartén En o aceite En o fogo E vai Con cucharinhas O vai fritando E cando están doras Oite a pau leite Fervendo Que si leite Ya ten Rama de canela E azúcar E entón Se dejan cocer ali Bastante E están riquísimos E logo tamén É moi típico A millará tamén A millará A millará É moi rica tamén A non nos gusta moito Farinha de millo E farinha de millo Tamén se fai Máis ou menos Con leite Se leita con leite E azúcar E se deja que coza ali Bem cocedinho E hai gente que le gusta Muy Con muito leite E hai gente que le gusta Pois iso A mi me gusta Según queda Então Sr. Afonso Diga-me Como é que se fazia o azeite Como é que se fazia antes o azeite E como é que se faz agora? O que? O azeite A produção do azeite Ah o azeite O azeite Iso a A cambiando A cambiou muito, muito Ante isos Cando non Fai cincuenta ou sesenta anos Agarraban a asituna E a machaban A machaban Machada E a levaban Leitaban agua quente E sacaban azeite Para levar a Portugal E sacaban tres ou cuatro litros E esos levaban azeite E traían empleado O dinheiro para cá E pois já empezou As fábricas Os lagares Que se chaman lagares E os lagares já Moían con agua Con a potencia de agua Unha roa Moían a aceituna E dispois já dos lagares Viñeran a A fábrica da aceituna E despois da fábrica da aceituna Já viña outra má moderna Que é onde estuvei Cinco anos de presidente Que é a que temos aqui Que é xa poder tirar a vela A miñen ou passar a miñen É xa Moí todos os días Noventa mil quilos da aceituna Noventa mil quilos da aceituna É xa xa é por Por presión Xa son hidráulicas E xa entonces Pois saía o aceite Rápido Iso xa é do má moderno que hai Que te has habilitado de antes Pois Mas antigamente Vinham as raparigas lá de Portugal E os rapazes Para apanhar a a aceituna Não é? Exatamente Vinha um brazo Pode falar Sim, sim Não, pero podéis cortar Sim, pois Não há problema Não se preocupe Ah No, que te has habilitado Onde estuvo meu padre Na prensa Que antes A prensa Iso o fecían en casa Iban a arruivar A aceituna O fecían en casa Pero entonces Después vinham a prensa Que traballou meu padre Muitos anos E en Portugal Tambén traballou Aí para Parte de Portugal Na fronteira Na fronteira Entón E fixían a masa E depois puñou Os capazos Pois só o que xa Haudía 3.000 kilos Comparado con esta Que son 90 mil E fixaban os capazos E xa ia Á agua Con aceite Iban A xa caniños E á agua Xa Para unha xarca Que tiñan na arruiva E duraban Cinco o seis meses Cuando sacaban A aceituna Das pilas Donde estaba metida Ya estaba casi Podrida Ahora pues Dura pues Un mes Amanhã O pasamanhã Empezan a hacer Y ya rápidamente Que mollen A aceituna Y había algunas cantigas Canciones Que cantassem Na apanha De aceituna Nunca fui apanhar Nunca Eso sí cantaban Muitas portuguesas Cuando vinham para acá Era Muitas Todo día Estaban cantando Mas no Não há canciones Não há cantigas Em fala Ou há Que vocês cantassem Em chapazón No Aqui no Pero Eu vi A mis primos Que estaban No campo Que cantaban As portuguesas Muito lá Sí Pero Aqui en Valverde E conhecem Alguma oração Em Chaparral Não O Padre Nuestro Sim O Padre Nuestro Sim Em Chaparral Não é isso Não E nem assim Algum Alguma Há aquelas rezas Quando se está doente Se doia a barriga Ou que tem um mau olhado Nós dizemos em português Que tem um mau olhado Que faziam Há umas pessoas Que faziam Umas rezas Umas orações Isso é que os portugueses Creem muito nessa coisa Aqui Aqui vocês não têm Essa tradição Não Não Em português Seis muito Beatos Também Atendem Muitas santinhas Não Porque normalmente Há sempre Em qualquer lado Há uma reza Qualquer Uma reza especial E lhe perguntaram Algumas portuguesas Quantas semanas Tinha a Virgem Maria Tu sabes Não Pois tinha uma Que lhe chamam Ana E pois primas Tinha sete Primas E se não Sabia Se não sabia Pois assim Já aprendeste Regro Tinha